Preocupado com o crescimento do déficit público, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias inseriu na proposta dispositivos que controlam ao máximo os gastos no próximo ano. Uma das condições de Pestana foi que todo aumento em uma despesa obrigatória terá de ser compensado por corte equivalente em outra. É o primeiro orçamento que será feito dentro do novo regime fiscal que prevê um teto de expansão do gasto público. Além disso, o deputado foi seletivo para acolher emendas. Eu não acolhi nenhuma emenda que estabelecesse pisos que não fossem os pisos constitucionais. Também não acolhi nenhuma emenda que protege setores ou ações ou programas de contingenciamento. Os parlamentares destacaram mais de 350 pontos do texto sobre os quais não havia consenso para que fossem votados separadamente. Entre eles, despesa com pagamento de pessoal, a transparência no uso de recursos do Sistema S e previsão orçamentária para o combate à violência contra a mulher. Garantir minimamente que as políticas de promoção de igualdade e enfrentamento à violência, o valor gasto no ano que vem nunca seja inferior ao valor gasto de 2015. Eu peço, que eu peço sob a égide da lei, que essas receitas do Sistema S, já pacificada, ratifico como tributos, compusesse ou pelo menos tramitasse pela receita da União. Não traga esse destaque para cá porque não tem absolutamente nenhuma fundamentação. É apenas para atender o desejo pessoal do eminente senador Ataíde. Essas leis da diretriz orçamentária não aquecem a economia no país. E aqui eu começo por um dado básico para nós desenvolvermos a economia de qualquer atividade econômica de um país, que é o consumo. Como é que tu gera um consumo poderoso na nação brasileira, entre as pessoas, se você tem salário bom? O que aparece na LDO sobre salário? Ninguém falou aqui. Congelado. A bancada do DF vê como legítima essa questão do TCU, porque realmente precisamos, os destaques do TCU 3 e o 4, não fera a emenda constitucional 95, visto que não cria nenhuma despesa. O relator da LDO acolheu algumas emendas ao texto, entre elas, uma que permite a liberação de emendas parlamentares para instituições de saúde no período eleitoral.